Ah, o que importa, mamãe? O que importa é que graças à senhora o professor vai ficar livre e o Heitor vai ter que ficar noivo da Bianca. A Heitor, você venceu. Agora, minha irmãzinha, eu sempre venço mulher de abate. Tomara que a Bianca cumpra com a sua promessa. O quê? É, ela não está apaixonada por aquele pé rapado do professor. Pode ser muito bem que ela esqueça da promessa. Agora, mamãe, a Bianca vai cumprir a sua palavra sim. Porque se ela não cumprir, eu boto o professor na cadeia de novo. Ir! Ai, meu Deus do céu, Heitor, não dá notícia, minha irmãzinha. Eu morro de preocupação pelo professor. Mas sabe que dessa vez alguma coisa me diz lá no fundo que o professor vai ficar livre. Que dessa vez ele vai ficar livre. Hã? Minha irmãzinha, eu estou falando do professor. Eu posso esperar para saber que ele saiu da cadeia. Ai, mas o que é com você? Bianca, eu estava aqui pensando. É mais certo beijar fazendo um biquinho assim ou um bicão assim? Ai, mimosa. Eu aqui falando do professor e você querendo saber de beijo de biquinho? Você não se interessa para saber o que aconteceu com o professor? Ah, claro. Não interessa. O que é professor? Ai, mimosa. Uma Dalva. A minha divina de Norá não tocou violino na passagem de ano. E aquele rapaz, o Fábio, jogou uma taza de champanhe dentro de violino. A candalga deve ter contado, não é? É. O fato, Cornélia, é que até agora você não ouviu a de Norá tocar uma nota sequer. Ela prometeu para mim tocar uma sinfonia inteira. É. E vai acabar tocando, Cornélia. A de Norá está de orelha em pé. Teve insinuações. Por que não fala claramente o que está pensado? Ai, Cornélio. O pior cego é aquele que não quer ver. Mas eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero saber de tudo. Por que você não fala direto para mim? Por que meias palavras, sempre? Assim, nós vamos acabar discutindo e eu não quero discutir com você. Vamos fazer o seguinte. Eu não digo mais nada. Não dou mais conselho nenhum. E você... Você só me promete fazer uma coisa. O quê? Assistir uma aula de violino da de Norá. Ah, o quê que é isso? Se eu pedir para ela tocar, ela vai achar que eu não tenho confiança nela, não é? Não, mas você não deve pedir para assistir a aula. Entre, fique escondido no quarto do hotel. Fique a postos. E assista a aula. O que é o que é o que é o que é o que é? Essa partia de aquele aqui, fui eu mesmo que fiz. É... Melhor não pode ditar. O senhor sumiu durante vários dias. Arrumei outro fabricante. Ah, mas eu forneço... Eu forneço os queijos para o senhor. Há ano e ano a fio. Como é que é que o senhor vai me tratar desse jeito? Não se esqueça que a sua mulher me retirou um queijo nas fuças. Não. E é... É por conta da doideira de Catarina que eu vim para fazer a oferta para o senhor. Eu... Bom... Eu vendo os queijos para o senhor mais barato. Eu vendo para o senhor a partida toda... A partida toda está na carroça pela metade do preço. É, é que é para recuperar o freguês. Bom, se o queijo estiver bom, eu faço o negócio sim. Mas se está bom... É, é claro que a gente está bom porque fui eu mesmo que fez com as minhas próprias mãos. O senhor pode experimentar. Mas está pior que os outros. Ah, Régua. O senhor está querendo o quê? Está querendo mangá com eu? Eu acho mesmo que Catarina estava a certo de ter jogado os queijos na sua fuça. Pois o senhor fica sabendo que eu vou comer. É a partida toda, todinha. Eu é mesmo que vou comer.